A CIDADE NO BRASIL 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 Fico mesmo feliz por ti Que o casamento corra bem Espero eu e os que estão aqui Que ninguém está para ver a transmissão Do divórcio na TV Outra coisa que eu ouvi Outra coisa que eu ouvi Reverteste a vasectomia Queres ter filho já percebi Mas se fosse eu a ti não queria Saia-se portinguista ao pai E mais um que se despedia Ou nem ao coxete um leãozinho A entrar pela academia Outro conselho te daria Outro conselho te daria Ficava a Liliana consolada Já que fizeste a cirurgia E de tamanho é pouco ou nada Pelo menos dois ou três dias Ficavas com ela inchada E pelo menos ela ainda te dizia Que estava a comer dobrada Fernando Rocha, obrigada Fernando Rocha, obrigada Estás a perder o rabinho Se levar as palmadas da Luciana Abreu Vais ficar tua do chupadinho Umas palmas para o Bruno de Carvalho E para os colegas com carinho Assim me eu vou despedir Da Cláudia Martins um beijinho Assim eu me vou despedir Da Cláudia Martins um beijinho Obrigada, Fernando Rocha Agora bem, antes de falar do próximo Próxima cagada que vem aí Não sei quem é, mas qualquer um deles é uma cagada Queria dizer, meus amigos Vocês estão a gostar do Roast? Vocês gostam do Roast? Então, pronto, no dia 12 de novembro No Fórum Braga Eu e o Chará Vamos estar A fazer o Roast ao nosso amigo João Seabra Está mais alguém deste grupo? Só nós é que sabemos fazer esta merda realmente Pronto Eu só trouxe este Para quem é bacalhau Esta também é para o Bruno Qualquer merda sério É ou não é? Bom, Hugo Souza Hugo Souza Deixa eu ver Onde é que está o papel? Está aqui Um dos artistas mais completos Que a cultura portuguesa já ter Não, isto é do espadinha Foda-se Mas na verdade este texto dá para sempre Dá para dizer qualquer um Dá para qualquer altura Em qualquer sítio Dizer isto É como aos textos do Rui Chará O que é que foi? Não é verdade? Tu há bocado disseste Que eu fizeste um russo Eu fiz a seguir Fizeste a primeira noite de anedotas E eu fiz a seguir É verdade Só que há uma diferença É que eu faço bem feito Mas vamos lá falar do Hugo Souza E não do Rui Chará Senão isto parece um russo Mais ao Chará Do que o Bruno Carvalho Não vamos demorar muito Temos que despachar isto Porque vou já chamar o Hugo O Hugo Souza está com pressa Porque ele ainda tem que ir para Lisboa Não é por causa da filha Porque os gajos de Lisboa Portanto a piroca deles Não se chupa sozinho Assim é sempre preciso o Hugo Souza Portanto senhoras e senhoras O homem que Não O homem não O humorista Não também não O ator Não foda-se Como é que eu te vou apresentar Ah mano É que não és merda nenhuma Caralho O gajo Que tem a puta da mania que tem piada Hugo Souza Boa noite Porto Boa noite Boa noite Não falta aplauso Para estes montes de merda Que estão aqui Olha Está ali aquele com o cabelo amarelo O que é essa amarela que tens na cabeça? O Sago Parece esparguete que tem ali Parece que 30 pombas Lhe cagaram na cabeça Olha E com o irmão gêmeo Que puta Que dois meu Mas que dois meu Diga nossa senhora O que o Vítor Disse é É verdade Eu já o conheço O Vítor já há muitos Muitos anos Eu lembro a primeira vez Que ele veio aqui a Portugal Eu fui buscá-lo ao aeroporto Foi ou não foi? Primeira coisa que ele pergunta Hugo Aqui em Portugal tem muitas Putas brasileiras? E eu disse Mas vieste aqui Para fazer espetáculos Ou procurar a família? Percebem? É que é isto? É que é assim Estão para aqui a dizer Que eu gosto de putas? Gosta de putas Eu gosto de putas Eu não gosto de putas Mas eu tenho que dar sustento A mãe deles Percebem? É um bocado Mas o Vítor Sarro O Vítor Sarro Ele agora Ele já veio aqui Muitas vezes Ele já sabe Já sabe Há palavras diferentes Há palavras diferentes Ele já sabe A diferença No outro dia perguntei-lhe Sarro O que é puxar o autocolismo? Dar a descarga E eu Sim É isto Vítor O que é picante? Ele é pimenta E eu Isto Vítor O que é azeite? Ele Alexandre Santos E eu Isto Portanto ele já Ele já está Só que eu estive a falar Com os amigos dele Os amigos mais próximos dele Os amigos dele Os amigos brasileiros Estão do Brasil Acho que é de onde eles são E perguntei Digam-me características Do Vítor Sarro E disseram-me todas a mesma coisa O Vítor É burro É burro É burro para caralho E eu Mas não há Não, ele é burro para caralho E eu tentei defendê-lo Mas eu depois lembrei-me Eu juro que isto é verdade Uma vez estávamos na Baixa do Porto Ele não sabia o que é uma gaivota Ele viu uma gaivota Ficou Caralho Puta A tirar fotografias Há gaivota E eu pensei Mas será que Será que no Brasil não há gaivotas? Eu fui pesquisar Claro que há gaivotas no Brasil Claro que há E eu até perguntei às gaivotas Ou assim O Sarro é burro, não é? E elas começaram a voar É, é, é Então eles já sabem Já sabes o que é uma gaivota? Achou que era bom Burro do caralho É-me um burro Está ali o Sará Que é uma lenda da comédia É lenda porque ele deixou a comédia há 20 anos Ele abandonou a comédia mais depressa Que a mulher o abandonou a ele Pronto, foi isso Vocês já sabem como é que é Mas eu acho que Acho muito bem que ele esteja aqui Porque se há alguém Há pessoal aqui que traz público Alguém tem que o mandar embora E depois eu não percebo Diz-me uma merda, Rocha Mas o Sará vai ganhar no mesmo Com os comediantes? Ou vai ganhar no mesmo Com a Reventinha? É que eu não percebi Eu venho para aqui Falar de espetáculos Falar de espetáculos O que é? O rosto se abre, não é? Estava a falar do rosto Para aqui promover espetáculos Eu por acaso vou estar no dia 22 No Coliseu Mas Eu gostava que vocês fossem O meu primeiro espetáculo A solo no Coliseu do Porto Aqui no Porto Que é de onde vocês estão, não é? Eu gostava Mas eu não sou dessas merdas Vim para aqui promover espetáculos Estás a perceber, ô filha da puta Arrebentinha Foda-se, o que é que estás aqui? Tu não devias estar no centro de emprego Ou qualquer merda? Que merda é esta? Isto agora vem para aqui tudo Foda-se, vem para aqui a merda toda, pá Isto é um espetáculo de beneficência Ou sei lá que merda é esta Mas estás aqui como convidado Ou só viesse roubar piadas ao Fernando Rocha? Foi? Essas anedotas que ele tem tanto trabalho Que ele tem tanto trabalho a roubar ao Cantiflas Vens para aqui, está sério Eu gosto muito da Ana Arrebentinha Ela gosta de contar-me notas da Lentejano Eu quando a vejo atuar Parece que estou assim, como é que se diz? Em 1985, assim Ah, que foi o ano que o Espadinha pediu a reforma Não sei, sim Eu só quero dizer Se alguém aqui ficar ofendido Com piadas Quero dizer que os carros deles estão lá atrás O Alexandre é um GTR O do Rocha é o Mercedes O do Espadinha é o Andarilho Pronto, está tudo lá atrás É só Mas é fixe o Espadinha Cheirar na fetalina que fode Mas é fixe Eu quando cheguei aqui Eu vi o Espadinha e eu assim Oh caralho, estou no Rosa Mota ou estou no Bingo dos Salgueiros? Eu não percebi O nosso cachê vai ser em dinheiro O dele vai ser em calcitrinho Só que vão pagar a 30 dias É mesmo para o foder O que o pessoal faz para poupar os trocos Que a 30 dias não Para a semana já não está E temos aqui A sanfona Ela tem uma música Eu adoro isto Que se chama Com ele na boca Isto é uma homenagem ao Xará Que é assim que ele arranja trabalho E a ex dele arranja divórcios E agora vou falar de uma pessoa Uma pessoa que ele sabe Uma pessoa que me é mesmo muito querida Ele emagreceu 30 quilos Foi capa da Man's Health Faz filmes, televisão Tem piada E tem pinta Grande João Paulo Rodrigues É uma pena ele não estar aqui Gosto muito dele Tem um talento enorme Tu foste para a capa da Man's Health Mas foste o segundo De foder É sempre a mesma merda De Rio Tinto sou bem contra a facção E depois temos o Bruno Carvalho Forte aplausos para o homenageado da noite Grande Bruno Carvalho Grande Bruno Grande Bruno Foste expulso do Sporting Foste para o Big Brother Eu acho que para estás mesmo na merda Só te falta casar Ai espera As pessoas viram pá As pessoas viram o casamento O funeral da Rainha Isabel Foi menos deprimente É verdade Na verdade O funeral da Rainha Foi bem melhor Porque no final Enterraram a figura principal Percebem? Teve aquele finalzinho bom E eu vi o casamento O pessoal estava a ver o casamento E estava à espera Parei que isto não vai acabar bem Não Sobreviveram todos Foi Ah para não falar Não despedir a solteiro Não é? Minha Nossa Senhora Eu li Eu li numa revista Com pessoas a desejar felicidades Eu acho que houve mais gente Eu acho que houve mais gente a desejar um iceberg Sabe? Um iceberg É um bloco de gelo Que se desprende de um glaciar É Está bem Está bem Mas há uma merda que eu fiquei feliz Eu tenho que admitir Fiquei muito chateado Porque a TVI pagou-lhe o casamento Pá E eu já trabalho na TVI há algum tempo E a TVI nunca me pagou merda nenhuma Zero E eu fiquei a pensar Mas o que é que ele tem que eu não tenho? Mas o que é que ele tem que eu não tenho? E eu descobri Chama-se Cadastro Mas malta O facto do Bruno estar aqui a dar a cara Ele vai com bejardas Manda a bejardas E dá-nos a possibilidade de fazer dois rouces Desta dimensão Mostra Mostra que Que ele é um gajo do Caraças Tem sentido de humor E eu acho que só por isso Temos que lhe agradecer Muito obrigado Bruno É um gajo do Caraças E tudo bom Fiquem agora com O Fernando Rocha Fernando Rocha Filha da puta Levou o microfone com ele Depois os gajos de Rio Tito é que roubam Ora bom Agora vamos ao Ao Vitor Espadinha Olha parece o Al Capó Melhor ele O Vitor Espadinha tem a bonita idade de 83 anos Foda-se ao Espadinha Parabéns Olha que tu Consegues ser mais antigo do que aos textos do Ixaracra Foda-se Do coitado Do coitado Hã? Do coitado Do coitado Espadinha Está ali Olá tudo bem? Boa noite Tudo bem senhor? Olá Quando eu convidei o Vitor Espadinha Para vir aqui ao Roast Ele perguntou-me Ah o que é um Roast? Eu não tenho paciência Para ensinar merdas modernas aos balhotos E disse Pá eu arrejeito uma vaga Na casa do artista E ele apareceu aqui Com as malas feitas E ele está a pensar Que esta merda É sala de convívio dos balhotos Ele está ali à espera Está à espera Do momento lúdico Tem calma O Espadinha Que aqui ainda não temos damas Nem dominó Queres jogar bóssia? Pega nos colhões Daí da Cláudia Bom Estás-te a rir Eu chamo a abelha Dos colhões da Cláudia Bom senhoras e senhoras Quero que vocês recebam Com um forte Não forte não Um moderado Aplauso Senão o homem pode-lhe doer o coração E pode ir com o caralho E depois se ele morre aqui A culpa vai ser do Bruno Carvalho Falando assim O homem não tem culpa Senhoras e senhores Um forte aplauso Para Vítor Espadinha Bom dia Bom dia Ai minha nossa senhora Quem manda a mim meter nisto O Rocha é único no mundo Ele ainda vai para o Guinness Foi o único gajo Que eu conheço No mundo inteiro Que venceu Como artista Com caralhadas na boca Eu confesso Que quando me convidaram para isto Disseram que ia ser o Fernando Rocha A apresentar Eu pensei É para aquilo Vai ter muita gente Aquilo é capaz de ser a mesma coisa Que ir ao programa Do Ricardo Araújo Pereira Na verdade Antes fosse Ao menos aquilo tem graça Eu sei Eu estou a fazer um monólogo A escreveram-me isto Nada disto é meu Bom Na verdade Antes fosse Ao menos aquilo tem graça Eu sei que é coisa de velho Ver televisão Mas eu sinto-me mesmo Num programa de TV Ana Arrebentinha Alexandre Santos Luiz Chará Eu sinto-me como O Vasco Palmeirinho A fazer perguntas No Joker Qual dos seguintes Faz comédia? E como se não houvesse Humoristas falhados E ainda foram buscar Mais merda fora Vitor Sarro Alexandre Santos Alexandre Obrigado por teres vindo de Vairão Não sei o que é que esta merda Quer dizer Mas pronto E como se não houvessem cá Humoristas falhados Suficientes Foram buscar a tal merda fora Diz aqui para eu olhar Outra vez para o Sarro Olhar novamente para o Sarro Eu estou a ler isto para a primeira vez Ó Vitor Sarro Foste tu que no espetáculo Nos 20 anos de carreira Do Fernando Rocha Pediste a namorada em casamento Sem avisar ninguém Logo para roubar as atenções Brasileiro só sabe fanar Foda-se Mas para quem não o conhece Fiquem a saber que o Sarro É um dos nomes mais famosos Da comédia brasileira Se por comédia brasileira Quisermos dizer Gás que dão o rabo ao Rocha Para se paguem em euros Olhar para o Sarro Olhar para o Sarro Eu sei que ele também tem uma carreira no Brasil Não é? Até sei que ele tem um chão Chamado Eu falo demais Esperamos que o próximo Siga a mesma linha de sinceridade E se chame Eu não tenho piada nenhuma Mas olha que não és o único Ana Arrebentinha Tu disse que o teu público-alvo São os mais velhos E faz sentido Os velhos geralmente veem mal Ai eu sei que É estranho eu estar a dizer isto Mas eu adoro o Alentejo Adoro mesmo o Alentejo E quando te ouvimos falar Parece-me mesmo que estamos lá no Alentejo Que aquilo é uma merda de uma seca Foda-se outra vez Olhar para o Sarro Foda-se Realmente tudo que me diantes de primeira linha Exceto o Alexandre Santos Que desde que chegou já vai na terceira Alexandre Muita gente pode dizer que és um ignorante Mas estão errados Tu sabes muita coisa Nomeadamente a resposta à pergunta O que é que eu tenho para chupar Para ser convidado? Chupar quem? Não percebo isto Bem, mas já foi pior, não é? Como o Rocha emagreceu Agora já lhe chupas a pila Sem levar-te a barriga na testa Foda-se Não olho mais para o Sarro Foda-se O Alexandre Santos Foi convidado Porque é um daqueles tipos Que gostamos sempre de ter por perto O Bruno então adera ter o Alexandre por perto Porque se a polícia aparecer É a única vez que não vai ser o primeiro Mas agora que olhei bem para este painel Até que enfim tem que olhar para o painel todo É que vejo que parece uma anedota do Fernando Rocha Tem um bêbado Um maricas E uma puta Não fui eu que escrevi isto E ainda só estou a falar do Hugo Sousa O Hugo Sousa agora é ator de novelas Foda-se Foda-se Hugo Como é que uma pessoa se prepara para representar decentemente? Diz aqui para fazer uma pausa É a pergunta que devias ter feito Tanto se vir para aqui para a novela Para a novela a fazer figuras de burro Eu nem estou a ser mau É mesmo o papel dele, não é? O Hugo Sousa faz papel bronco, trabalhador Que não sabe vestir Olhando para ti agora Até parece que és um ator de método Ires para a novela a fazer gebo Que alcance dramático do que caras Melhor nível de representação Só se meter-se em rocha A fazer de caga-taques Machista do norte Manda buchas sem piada Num tasco Não acho graça nenhuma é esta Está bem Eu não sei se foi por falar em buchas Sem piada Falar em tascos Mas Rui Xará Quem é o Rui Xará? O Rui Xará fez um implante capilar Recentemente E começou a ir ao ginásio Eu acho muito bem Nunca é tarde para mudar Agora falta é fazeres o mesmo ao teu texto É que o texto do Xará está tão batido Que às vezes parece que também esteve a apanhar a porrada em algo chete E olha, ser eu a dizer que o teu texto está a gasto É o mesmo que ser o Rocha a dizer que é algo demasiado ordinário Ou o Sousa a dizer que alguém é mau ator Ou o Bruno de Carvalho a dizer o que quer que seja O Xará é aquilo que os americanos definem como um comedian-se-comedian O gajo que escreveu isto sabe inglês Foda-se Na medida em que é gozado por todos os outros comediantes Por falar em ser gozado por todos Também está cá a Cláudia Martins Com ele na boca Segura-me no saco Levanta mais a perninha Isto são só os títulos de álbuns da Cláudia Não é só títulos do álbum da Cláudia É também descrição do que ela teve de fazer Para alguém aceitar e dita-los Estou a brincar Tu és muito talentosa Isto não estava cá Foi eu que inventei agora A primeira vez que vi em palco a concertina A dar espetáculo Até tive um vigilumbre do Quim Barranjo Mas foi por causa do bigode A Cláudia é aquilo que acontece Quando damos uma concertina A uma morsa criada em cativeiro No mercado do Bolhão E para acabar Já que estamos a falar de animais Que já estiveram em cativeiro Não fui eu que escrevi Bruno já muito se passou entre nós Mas eu quero esquecer esta história Agora é que eu vou contar mesmo uma coisa Que não está aqui escrita Quando eu conheci o Bruno de Carvalho Para a primeira vez Foi no Sporting E ele convidou-me para o Conselho Leonino Porque eu acreditava mesmo nele E tinha uma voz normal Absolutamente normal E então espadinha Gostava muito de o convidar para o Conselho Leonino Eu muito obrigado Vou pensar nisso Muito obrigado Passado uma hora Ele está a dar entrevistas A jornalistas E ouço o Bruno de Carvalho Eu sou o presidente do Sporting E o caralho Eu também Eu não sei quem vai dar aqui E o caralho Este gajo é bipolar Pensei eu Ai, o rapaz das claques chegou a presidente É quase uma história da Cinderela Só que em vez do cristal Está nos sapatos Está nos pozinhos mágicos Que ele costuma cheirar Realmente Como as coisas mudam Há uns tempos andavas a lutar contra o Benfica e o Porto Agora os teus rivais são o Zé Zé Camarinha e o Nuno Homem de Sá Se a tua vida descer mais um degrau Ainda tropeças na carreira do Rui Chará Bem, mas agora Ele é um tipo de sucesso Como DJ DJ BDC LLAP PORR Ah, isto é porra Parece aqueles movimentos políticos Que surgiram ali na altura do 25 de Abril Mas enfim Aliás, basta olhar para ti Para pensar logo no 25 de Abril Pelo menos ditador já temos E antes de me ir embora Só um pedido Oh Bruno Vê se fazes muita força nessa cadeira Pode ser que também tenhas o mesmo destino do Salazar Senhoras e senhores, Vitor Esparinha Ai, que caralho E há pessoas que pagam um bilhete para ver estas merdas Há Há pessoas que concoragem para tudo Ora, agora vamos ao Homem da Noite Bruno de Carvalho Olha ele com os papéis na mão a tirar apontamentos Agora é que vai ser Ui, e quando ele mete os óculos do Nilton É o caralho Agora é que vai ser Agora é que vai ser Já vai dizer Mas não vem não Senta aí Senta aí Senta Para aí que ainda vêm as senhoras com a algalia Não queriam sair à casa de banho Vem os enfermeiros Ora bom O próximo gajo Não precisa de apresentações Meus amigos Até porque Se há coisa que ele já fez mais na vida Foi apresentações Em esquadras e tribunais O Bruno nasceu em Moçambique Vê lá tu O espadinho esteve lá na guerra, não foi? E aquilo continuou o país Tu nasceste Pediram logo a puta da independência Foda-se Ninguém quer saber de ti, cara Bruno Tu mudaste a forma como os portinguistas viveram o futebol Durante anos Os adeptos estavam tristes E quase que tinham pena do clube Mas graças a ti isso mudou Em vez de pena Começaram a ter vergonha Que diga ali o espadinho Fais um gajo de reality shows E muito mediático Aliás, eu gostei muito de te ver lá dentro E acho Digo já Acho injusto Muito injusto, meu amigo Te porem cá fora Eu não estou a falar do Big Brother Estou a falar de quando falaste de ti De mesmo Mas falando de Big Brother Tu encontraste-se alguém Com quem tiveste uma relação Eu sei que não querias que falasse Dos teus relacionamentos e tal Mas eu esta aqui vou ter que dizer Ainda por cima é o último que se afoda A seguir vou-me embora E eu consigo fugir por aqui Que se afoda Portanto Encontraste-se alguém Com quem tiveste uma relação quente E até hoje é impossível pensar Em um de vocês dois Sem pensar no outro Portanto Diz-me-se a nós Como é que ficou a tua relação íntima Com o Nuno Homem de Sá Agora O teu casamento, Bruno Foi publicitado como A festa do ano Devia ter patrocínios, caralho Devia ter patrocínio De uma fábrica de enchidos Porque eu já faço televisão Há tanto tempo E eu nunca vi tanto Encher chouriços Numa transmissão como aquela Foda-se Encheu-se tantos chouriços Que até o guxa Ficou farto E olha que para o guxa Ficar farto de chouriços Foda-se E para acabar, Bruno Eu gostava de ter palavras Para descrever Aquilo que fizeste No Sporting E como portista Só tenho uma palavra Obrigado E volta sempre Senhoras e senhores O Homem da Noite Bruno Bruno de Carvalho Boa noite, Porto Não sei se veem aqui Os meus óculos Foi Em vossa homenagem São azuis Não são meus Mas pelo menos Olha, pedi Arranjamei os óculos azuis Que é para homenagear Aqui a sala Tenho que dizer Que eu quero começar Por pedir desculpa À Liliana Ela está presa Numa jaula lá atrás Porque Eu disse Bem, primeiro Quando ela estava Dentro da casa E depois quando ela saiu Liliana As tuas amigas São umas atrasadas mentais Eu hoje Olhei aqui para o painel Não sei se vocês Repararam cada vez Não, Liliana Peço desculpa Afinal este painel Também é de atrasados mentais Eu quero-vos dizer Que É um prazer Para mim Estar aqui O Rocha Dizia-me Que Não percebi Este fenómeno Da sala estar cheia Nós ontem Não estava mal Mas Realmente Tenho que vos agradecer Nestes anos todos Que tenho vindo aqui Ao Porto Tenho sido sempre Com muito carinho Agora não estou a dizer Piada nenhuma Tenho sido sempre Com grande carinho E tenho que vos dizer Que tenho Por vocês Inclusivamente Aqui pelo clube Um carinho muito especial Obrigado a vocês todos Agora quero que mantenham Essas palmas Aqui para o nosso Anfitrião Fernando Rocha Que esteve impecável Esta noite Não, malta Não, não, não Espera lá Espera lá Oi Não foi aqui no palco Foi lá atrás A mudar a fralda Do espadinha Muita gente não sabe Mas eu adoro O Fernando Rocha Identifico-me com ele Tal como eu O Rocha também já O levou com muita coisa A diferença é que Já o levei com processos E acusações Já o Rocha O levou com um touro Em Vila Franca de Gira E com os pedidos Todos com diantes do norte Para lhe arranjar trabalho Sinceramente Acho que preferi O touro Rocha Os cornos Sempre são mais pequenos Mas agora vamos ao resto do painel A sério Não, a sério A sério Rocha Porra Depois de um roast Magnífico Ontem Dás-me com Hugo Sousa Vitor Espadinha Alexandre Santos Rui Chará Cláudia Martins Ana Arrebentinha Se caísse aqui Uma bomba hoje O Pérola Negra Ficava sem clientes Sem trabalhadores Isto é uma Cambada de indigentes Pé Ana Arrebentinha Ana Arrebentinha Por exemplo Porquê que está aqui Ana Arrebentinha? Tenho a certeza Que a Fani Não te atendeu ao telefone Eu sei Rocha Que querias ter Uma das minhas ex Em cima do palco E a única que conseguiste Foi Ana Maria Para quem não sabe Ana Maria Era a minha namorada Depois Seguiu a carreira Arteística E não sei porquê Escolheu o nome De Ana Arrebentinha Desculpa amor E cuidado Quando ela escolheu Esse nome Não tinha eu Ainda uma carreira Terrorista Eu também gostava De dizer que não fui eu Que escrevi isto Mas eu pelo menos Ainda sou daqueles Que têm coragem De assumir O que digo Por isso Olha Atenção Ana Hoje Foste muito importante É graças a ti Que hoje Podemos ver Que as mulheres Também podem fazer Comédia neste palco Isto apenas Porque deste De lei À Cláudia Martins Ana Eu não vou dizer Que não tem jeito Nenhum para a comédia Vou só dizer Que se conseguiste Um trabalho Novo na televisão Não é só O teu novo apelido Que continua Arrebentado Mas a sério Meu amor Que apelidei Essa arrebentinha Já repararam Que não há ninguém De jeito Com o sobrenome Diminutivo Camarinha Espetinha Arrebentinha Isto não é gente Malta Isto são protótipos Não é gente É gentinha Eu fiz uma pesquisa rápida Na net sobre ti E a primeira entrada Que aparece no Google E juro que isto é verdade É Ana Arrebentinha Bateu no fundo do poço Confesso que fiquei triste Por teres conseguido sair Sim porque é Ana Arrebentinha Toda a gente sabe Não é foi dispensada Da TV Mas agora voltou O que prova Aquilo que eu digo Há muitos anos Se há algum problema Se há algum problema Na televisão portuguesa Não é com a programação Meus senhores É com o atoclismo E por falar em trampa Que não desaparece Uma salva de palmas Hugo Sousa Hugo Sousa Que agora é ator Todos nós sabemos Quer dizer Não é só de agora Ele já representa Há muito E muito tempo Todos nós sabemos Que anda a fingir Há anos Que não me tem vergonha De ser amigo De João Seabra Mas agora O menino está na novela Eu estive a ver O episódio daquilo E confesso Que fiquei um bocadinho Com inveja Mas não foi de ti Foi dos Sete Destacas É que eu também Preferia bater de frente Contra o Rali E ficar cego De voltar a ver A ti A representar O Sousa É tão mau ator Que faz aqui O meu Mano Rocha Parece que tem Dez anos de conservatório Mas confesso Que não sei muito Do Sousa Até porque o confundo sempre Eu já lhe disse isto Ele ficou muito ofendido comigo Eu olho para ele E vejo um comediante Alto Sem piada Desforme E depois fica assim Meio confuso Não sei Se é o Hugo Sousa Se é O marido Da Joana Marques O que nem é A pior coisa Do mundo Dá para trocar É na cama Sem ela reparar O que acaba Percebam para os dois Se bem que toda a gente Consegue perceber Quando são as tuas noites Dormir com ela É que Quando ela está Mais enervada Nos programas Lá sai Um extremamente desagradável E falando em coisas Extremamente desagradáveis Pá A sério A sério Esta não fui eu que escrevi E isto custa-me Rui Chará Uma lenda Pá Ainda há bocado O Rocha teve que me explicar Quem era o Rui Chará Ah foi o primeiro Não sei Deve ter começado a fazer Roast Para aí Quando o Espadinha nasceu No tempo do meu tris Saberam Digo eu Na medida Epá Ninguém 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 no Muda Comédia Eu liguei para uma série deles Eu trato Vários humoristas por tu E Toda a gente disse Epá Ninguém acredita Tu ainda existes Meu Porra Rui Tu parece um alcoólico Há mais de 20 anos Que não saís dos bares Meu Não perceberam Porque nem no raio dos bares Eles te vão ver Man Foda É impressionante Quando estávamos a fazer o cartaz O Rui Chará foi o último A me dar a fotografia E eu e o Rocha dizíamos Epá Caga nisso Ninguém vai saber Metes lá um nome Caga a fotografia Epá Caga nisso Mete o Manel João Uma coisa de merda qualquer Incrível Mas eu agora Vou dizer É sabido Pela família dele Que é pouca Que o Chará É adepto do Braga E faz sentido É que mesmo no desporto Tu podes sempre continuar A tentar ser um grande Mas ele é um ferranho E até tem um podcast Lá no Braga E tudo Eu estive a ouvir um bocado E tenho de dar os parabéns Conseguiste desmontar Bem aquela ideia Que eu tinha E todos Que os futbolistas São burros Mas apenas por comparados A ti E com a merda Que fizeste ali Até o emplaste Parece licenciado Homem Estou a ser mal É verdade Ainda me ligou ontem Muita merda Para ti Bruno Eu não te conhecia Mas és tão bom Na verdade O Chará É um nome histórico Do humor nacional Quando digo histórico Não estou a dizer Memorável Estou a dizer Que as piadas dele São tão velhas Podiam vir nos livros de história E por falar em história Um rapaz Tal como eu Veio de uma ex-colónia Vitor Sarro Quando penso que o Vitor Sarro Veio do Brasil Para estar aqui Para fazer rir Veio-me logo Várias siglas à cabeça R-S-S-R-S-S-K-K-K-K Ou a minha favorita Cef Eu sei que há muita gente A olhar para o Sarro Coitados de vocês Devíamos ter patrocínio Do... Pá Coitados Olhar para o Sarro É muito mal Mas Que não sabe minimamente Que ele é malta Não se preocupem Eu explico O Sarro no Brasil É muito conhecido É uma espécie de fábio Para o chat Mas com necessidades especiais E eu nem estou a gozar Ele ficou famoso Nos últimos tempos De contar piadas básicas E infantis Numa rubrica chamada Piadas da 5ª série Estás a ver Alexandre Santos No Brasil Até tu eras milionário O Sarro disse num podcast Que é fã de sex shops E dos artigos Que lá se vendem Como cuecas comestíveis Anéis penianos Curiosamente não falou De algemas O que é ser estranho Sendo brasileira Achei que estivesse Habituada a ser preso Se bem que eu não posso Falar muito Não é? Eu próprio Já fui detido Não é? Agora tenho que dizer Uma coisa Por falarem de ti Vou meter uma bucha Eu bem sei que ontem Levaste uma multa Mas vais ter que me resolver Um problema Aqui à saída Porque quando eu cheguei Tinha aqui A polícia Do Alto São João À porta Para me ter Para veriguações Dizem que eu fui Remexer na campa Do Vitor Espadinha Só para o trazer Para aqui Fui eu que escrevi Olhar para o Vitor Sado E para mantermos a coerência Depois de um brasileiro Vamos continuar Na jabardice Cláudia Martim Não sei se sabem Mas a Cláudia Martim Também foi a minha Ex-namorada Não foi só a Arbentinha Mas na minha altura Atenção Não havia cá Sanfonas Para ter rimas estranhas Ou concertinas Era mesmo Gaita de beiços Meu amor A Cláudia Martim Está cá hoje Porque o Sousa Desde que foi pai Só sai de casa Se houver pelo menos Uma lambisgoia Na festa Eu mudei a palavra Podes-me agradecer A malta aqui Lambisgoia Sim, isso Vaca Em Porto Diz-se lambisgoia No Porto Sabe-se lá O que é essa merda Vaca mesmo Oh, graças Uma vaca Velho No fundo Eu estou a ver Eu sou o mais calminho Desta malta toda Ou então Não escrevi os textos Ou escrevi Para quem não sabe A Cláudia já tem Quem não sabe ninguém A Cláudia já tem Muitos anos de carreira E em 2014 Gravou um DVD Num ulti Usos de fafe Só de dizer esta frase Senti que o meu QI Baixou Até aos dois dízitos Ou seja Neste momento Sinto-me O Rocha Mas sem cara de retardado Estou a ser má pessoa Eu sei Mas isto é um roast Cláudia Isto é como Como te dizia o teu tio À noite Quando toda a gente Estava a dormir Aguenta querida Que tem de ser E por falar em pessoas Que aguentam o que for Precisa Em troco de dinheiro Alexandre Santos Que é isto Que é isto Olha bem para ti Está Que tatuagens São essas Até a mim Faz confusão Parece filho Bastardo Entre o Hugo Sousa E o Agir Por falar em gente Que já não se levanta Está na hora De ir ao Vítor Espadinha Uma salva de palmas Ao Vítor Espadinha Se faz favor Vítor Onde tiveres Esta salva de palmas Foi para ti Toda a gente sabe Que o Vítor Se satiou comigo E sinceramente Eu não percebo porquê Tu devias Era agradecerme Se não fosse eu A malta Continuava a pensar Que tenhas morrido Em 2018 O Espadinha Toda a gente sabe Mostrei a Liliana Pela primeira vez Há bocado Eu disse Estás a ver? Há pior que eu Vá Entra lá na jaula Agora enquanto eu estiver lá Estou a ver pela câmara Uma GoPro Aprendi no Bico Prada Nós bem fazíamos o sinal Oh caramba Grava, grava O que vocês aqui não sabem É que em 2019 O Espadinha esteve cara à cara Comigo numa loja em Cascais Mas eu percebo A artéria esclerose Se faz avançada Porque em vez de me dar uma petada Meteu o rabo entre as pernas Mas eu percebo Eu percebo Do fundo do meu coração Porque foi de vergonha E toda a gente sabe Quando temos vergonha Tapamos a cara E se existe uma coisa Que ninguém pode negar É que o Espadinha Tem cara de cu Eu digo isto Mas a verdade é que eu respeito o Vítor É que apesar destas coisas Ele tem alguma coerência O primeiro single que ele lançou Chamava-se Palhaço Até ao fim Basta olhar para ele Para perceber Que é um homem de palavra Pois agradecer à Feira dos Fás Foi graças a vocês E a este cadeirão Onde estive sentado Que pude perceber Que em Portugal Ainda se fazem coisas bem feitas Grande sofá É que o resto Que esteve aqui no palco Nem ao meio de Taiwan Chega Uma alta Apenas por uma questão de educação Mera educação Quero agradecer A Ana Arrebentinha Se faz favor O meu disco Cláudia Martins Hugo Sousa Vítor Sabe Alexandre Santos E Rui Chará Espero que finalmente Alguém vos passe a conhecer Desde hoje E comecem finalmente Uma carreira No humor E claro Como cabalheiro Deixo os mais velhos Para o fim O Vítor Espadinha A ti Vítor Não desejo Que comece uma carreira No mundo do humor Desejo A todos os portugueses Que termines Toda e qualquer carreira Pois os portugueses Não merecem sofrer mais Agora antes de desagradecer Tenho que dizer uma coisa A verdade Agora tenho que vos dizer Houve muita gente Que este homem convidou E todos foram dizendo Apesar de terem comido Queijo E não se lembrarem Uns diretos Uns pelos agentes Todos foram dizendo Que não A verdade é que O Vítor Espadinha Disse que sim Está aqui E por isso Uma salva de palmas Para o Vítor Espadinha Parecem as amigas da Liliana Fica 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 Por último e mais importante Já ontem disse Parabéns a vocês Não sei Se gastaria dinheiro Para ver um rosto Bruno de Carvalho Obrigado Vocês foram demais Obrigado a todos Grande Rocha Senhoras e senhores Combidem mais uma pessoa Para fazer um roast Só ao Bruno de Carvalho Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para Liliana de Carvalho Olá a todos Muito boa noite Pois é Eu não estava anunciada No cartaz Eu sei que muito Se tem falado Do nosso casamento E de como tudo começou Mas malta Não se preocupem Está tudo bem Não há qualquer tipo De violência No nosso casamento Isso se não contarmos Com as músicas Que o Bruno faz De tecno E me faz ouvir Uma coisa Com a qual me tive Que habituar Foi com a fama do Bruno Toda a gente conhece o Bruno Sportingistas Fãs de reality shows A polícia Toda a gente conhece o Bruno É verdade O que a maioria das pessoas Não conhece É o Bruno de casa E quem é o Bruno de casa? Bom Basicamente é um velho Com dores É impressionante Todos os dias Acorda com uma dor diferente E eu já estive a pensar E acho que vou ligar ao Varandas Para vir dar uma injeçãozinha ao Bruno É verdade E depois são os barulhos Que ele faz Acham isto sexy? Ouçam bem Ah Ai amor Ajuda Amor Isto não parece Engimidos no filme porno Mas não É mesmo o Bruno Ele queixa-se tanto Que um dia Eu gostava De trocar de corpo com ele Só para ele sentir O que são dores A sério Quando ele Está em cima de mim O que é que são dores E quando não são as dores São as birras E os pedidos de atenção Sim porque Este gajo está sempre a pedir atenção Ele perde os óculos de propósito Para não conseguir ver as legendas da TV E pedir para que eu leia Tens de parar com isso Bruno Eu assim fico sem saber quantos anos tens Se tens dois Ou se tens 82 Ele é esquizofrénico na idade Mas o pior É que seja qual for a idade Eu vou acabar a medalha das fraldas É verdade Agora E é distraído Perde tudo Chaves, carteiras, campeonatos É inacreditável E depois no bebê Vinha-me pedir para confiar nele Como é que eu posso confiar Num tipo que rebenta Dois telemóveis Num mês E desta vez Nem sequer foi insultar Jogadores Ou amigas minhas de madrugada E é assim E agora vou cantar aqui Uma musiquinha para o Bruno Uma música que é minha Que se chama Borboletas Que ele fez comigo também E vou-lhe trocar aqui as voltas Bora lá pessoal Vou tocar a guitarra Pela primeira vez ao vivo Portanto ajudem-me Se não é os gaios de Rio Tinto A cartar com as merdas Estes gaios de Lisboa Não fazem merda nenhuma Não te peço desculpa Se te fiz sofrer Essa era a intenção Não te queria mais ver Larguei-te a mão Não quiseste entender Foste fazer uma live Não sei para quê Acordaste com uma grande ressaca Mão no pescoço Na próxima Ficas de maca Borboletas Levem-no a voar Irem não voltar Para longe daqui Borboletas Façam-no calar Eu já estou farta De ouvir-no falar Borboletas Borboletas Levem-no a voar Irem não voltar Para longe daqui Borboletas Façam-no calar Eu já estou farta De ouvir-no falar Borboletas 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 Levem-no a voar Irem não voltar Para longe daqui Borboletas Façam-no calar Que eu já estou farta De ouvir-no falar Borboletas Agora a verdadeira Beço desculpa Se te fiz sofrer Não era a intenção Mas se fiz Por porquer Larguei Larguei O perdão Saltei Para ver Que podia amar diferente Que o meu amor Tem o seu jeito de ser Não foi em vão O sol vai voltar a nascer Borboletas Borboletas Façam-me a voar Viver e amar No farol da vida Borboletas Venham-me abraçar Por te recordar Com força mercida Borboletas Levem-me a voar Ir e voltar Uma vida Acredita Borboletas A voar Ir e voltar Com força mercida A voar Eu 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 Jogo Cicoletas